Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje estamos aqui para falar sobre as obras que estão acontecendo no estádio Newton Santos do Botafogo por concessão e que vai sediar sete partidas da Copa América no ano de 2021, que já começa agora no próximo domingo, então as obras acontecerão durante essa semana. Claro que o estádio precisa e precisou passar por algumas melhorias para receber o torneio, e foi tudo muito em cima da hora, então essa notícia aí de que ele está sendo reformado, algumas alterações estão acontecendo nele, a gente vai trazer aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, que a gente vai cobrir a Copa América e falar sobre todos os jogos que aconteceram no torneio, que já começa logo em breve, e também ative o sininho. Se você não perder nada, me segue no Instagram e vamos embora falar sobre essa notícia. O Newton Santos está atualmente em obras para receber os jogos da Copa América, que começa no próximo domingo, dia 13 de junho. A organização da Copa América, liderada por Comebol e CBF, iniciou no último domingo as obras para melhorias do gramado do estádio do Botafogo, que será palco de sete partidas da competição internacional. Segue a lista das partidas com horários e datas. O primeiro jogo é a Argentina contra o Chile, no dia 14 de junho, às 18h. Depois, Brasil e Peru, no dia 17 de junho, às 21h. Venezuela e Equador, no dia 20 de junho, às 18h. Brasil e Colômbia, no dia 23 de junho, às 21h. Uruguai e Paraguai, no dia 28 de junho, às 21h. E depois, uma das quartas de final, no dia 2 de sete, às 21h. E uma das semifinais, no dia 5 de sete, às 20h. Então, de imediato, a gente já sabe que o Brasil vai atuar no Newton Santos duas vezes, contra Peru e contra Colômbia. As obras foram intensificadas na última segunda-feira, dia 7 de junho. E será assim durante toda essa semana, já que a Copa América se aproxima do início e o atual estado do gramado do Newton Santos não é o mais ideal possível. Profissionais contratados pela entidade cuidam do replantio e forma da grama. Pessoas que estão envolvidas na organização da Copa América, uma mescla de executivos da CBF e da Comebol, estiveram no Newton Santos na última segunda-feira para avaliar as condições do estágio e ver as instalações internas do local, como vestiários, áreas de imprensa e etc. A organização da Copa América também está fazendo obras no campo anexo do Newton Santos, local de treinos do estágio que fica logo ao lado do gramado principal. Representantes do Botafogo acompanham os processos de perto e aprovaram as mudanças. O elenco comandado por Marcelo Chamusca, consequentemente, não poderá ficar mais nas dependências do estágio durante a realização da Copa América. A equipe começou a treinar no CT da Saferge no dia de hoje, nesta quarta-feira, dia 9 de junho, e assim será até o final da competição de seleções. E essa foi uma das questões também muito debatidas em relação ao Cuiabá, que a Arena Pantanal vai ser utilizada pela Copa América, e ficou essa questão. O Cuiabá provavelmente não vai poder mandar os seus jogos no Campeonato Brasileiro, que não vai ser paralisado na Arena Pantanal, porque ela estará sendo utilizada pela Copa América. Então aí, eu não sei se vai haver uma discussão aí para que possa ser cedido, já que a Arena Pantanal vai ser o estágio que menos receberá jogos na Copa América, mas ainda assim serão cinco partidas. O Engenhão não poderá ser utilizado pelo Botafogo, que vem disputando aí a segunda divisão, e manda seus jogos lá. Assim como o Maracanã também vai afetar em algumas partidas, tanto o Flamengo quanto o Fluminense. Isso vai ser prejudicial para todos os clubes, já que com essa maluquice aí, o calendário não parando, as equipes brasileiras que vão ter os seus estádios participando da Copa América, os estádios onde mandam os seus jogos, como Maracanã, Newton Santos e a própria Arena Pantanal, eles vão sofrer com isso. Então pode se preparar aí, você que torce para esses times, que vai afetar o clube de vocês em algumas partidas do Brasileirão, com certeza. Lembrando que a Copa América vai até dia 13 de julho, então é difícil que não afete. E a Comebol aí, e a CBF, junto com essa comissão da Copa América, seguem aí fazendo as melhorias, não só no Engenhão, mas também nos outros estádios, mas o Engenhão, pelo que eles avaliaram, é o estádio que mais estava precisando desse reparo, principalmente no gramado, em alguns aspectos do vestiário, de algumas instalações, mas aí repara os menores, mas do gramado está sendo feito, e até dia 13 de junho, até a primeira partida que será realizada no local, com certeza estará apto para receber as partidas da Copa América. Então, essa é a atualização até agora, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação, para ficar por dentro aí de tudo que a gente vai trazer sobre esse torneio, e também Eurocopa, e também Olimpíadas, e também tudo que acontece aqui no Brasil. Tamo junto, e até o próximo vídeo.